Professor, bom dia, boa semana para o senhor. Bom dia, Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham, ótima semana para todos nós. Eu acho que foi um bom discurso, sinto, claro, enfatizando algumas questões econômicas, principalmente. Nós vamos sair daquela velha relação com Portugal, que não é de hoje, que fala, ah, nossa pátria-mãe, ah, e aí vem toda aquela velha história da relação com Portugal, que não se concretiza em termos econômicos, né. É importante a relação cultural, claro que é, a relação histórica, claro que é, mas nós precisamos dar um passo adiante. Eu acho que a presença do presidente Lula em Portugal e com esses objetivos que ele apresentou de forma muito concreta, coloca num outro patamar as relações entre Brasil e Portugal. Ele falou, usou uma expressão que antigamente a gente usava muito, salto de qualidade, né, dessa relação. Eu acho que esse é o cerne da questão. E aí ressaltou também, vale destacar, a presença internacional no Brasil. Efetivamente, num pouco mais de 100 dias de governo, o Brasil passou a ter uma presença internacional que não teve durante 48 meses do último quadrênio presidencial. E isso é muito importante. Veja, tanto na Ásia, como no continente americano, como na Europa, né, viagens muito importantes. E vão suceder novas viagens, pode até ter críticas, achar que isso é turismo, isso não é. Isso é a presença do Brasil nos centros fundamentais da economia mundial, reapresentando o Brasil ao mundo. É uma reapresentação do Brasil ao mundo e mostrando o que esse governo pretende fazer em termos econômicos. O que nós precisamos, em suma e concluindo, é a rápida recuperação econômica. E a rápida recuperação econômica passa pela melhoria do nosso comércio internacional, pelo aumento das exportações e da qualidade das exportações, agregando o valor e dos investimentos estrangeiros no Brasil. Isso não se dá, evidentemente, da noite para o dia. É um processo, mas quanto mais cedo se iniciar, e tudo indica que o governo já está o fazendo, melhor para o Brasil, melhor para todos nós.